Para a presidência do Tribunal de Justiça, promover a inclusão também é a missão do Judiciário. E é com essa motivação que o Tribunal de Justiça vem promovendo o mutirão da cidadania em todas as regiões do Estado. Poder Judiciário de Alagoas. Olá, boa tarde. Não se espante se você chegar para uma audiência e verificar que o seu depoimento será gravado. Uma iniciativa inédita em Alagoas está transformando a forma de colher as informações dadas durante uma audiência. Veja como isto está funcionando. Mais silêncio em algumas varas criminais do Fórum da Capital. Agora as audiências dessas unidades são gravadas. Sétima, oitava, nona e décima-sétima varas criminais da Capital já utilizam esse novo modelo de conduzir a audiência. Todos os envolvidos no processo participam da gravação. Desde o réu até advogados, promotores e o próprio juiz. A estrutura é simples. Computador, programa de captação de áudio, microfones e um HD com alta capacidade de armazenamento. A audiência é normal. Apenas ele vai ficar falando diante de um microfone. Esse áudio captado será gravado automaticamente no HD externo adquirido pela presidência do Tribunal de Justiça. E ao final da audiência, os advogados e o Ministério Público é disponibilizado um pendrive. Será gravado no formato MP3. E no processo vai uma mídia, um CD. E no final do dia é feito um backup também para o cartório, para evitar a perda do material. O mais importante da iniciativa foi o tempo. Um terço do tempo gasto em uma audiência tem sido economizado. A audiência que nós estávamos gastando três horas, hoje vamos gastar apenas uma hora para a sua realização. Então, ganha o magistrado, ganha a promotoria, ganha os advogados e as testemunhas que não passam tanto tempo nos fóruns. Apesar da iniciativa do juiz ser pioneiro em Alagoas, a gravação de audiências já é prevista por lei e utilizada em vários estados do país. Na Justiça Federal, por exemplo, esse já é um procedimento consolidado. A celeridade processual, a economia e a fidelidade dos depoimentos. Porque tudo o que está sendo dito não mais vai precisar a reprodução pelo magistrado para que o escrivão digite. Hoje nós temos a fidelidade da prova. A CELAIDA DE 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 A CELA